Olá, eu agora vou falar do Metropolitan, sim, o Metropolitan, falei aqui pra vocês, já estão sabendo, o Metropolitan volta a funcionar no Rio de Janeiro e eu vou falar mais sobre isso, enquanto ele se inscreve no canal, liga a notificação que chegou mais um vídeo do Flash, Flash falando aí das coisas da vida do show business, dos shows que não estão rolando, muito show adiado, muito show cancelado, mas sempre tem alguma coisa pra me falar aqui pra vocês e hoje o assunto é o Metropolitan, então vamos retomar. Metropolitan aí, maior casa de show fechada do Rio de Janeiro, ficou aí um tempo, mudou de nome, quilômetro de vantagens, o último nome, tava na mão da Time for Fun, a Time for Fun, produtora de shows, largou a casa, não quis a casa, também não quis uma casa em Belo Horizonte, que tinha o mesmo nome, e também não tem mais a casa em São Paulo, mas é outra história. Então, voltando pro Metropolitan, Time for Fun largou o quilômetro de vantagens, a casa vai voltar a ser Metropolitan e agora os novos donos são os empresários de Roberto Carlos, a agência DC7, que tem aí grande experiência no mundo dos shows, já fez muito show internacional e tal, faz o festival Planeta Atlântida lá no Rio Grande do Sul, mas o forte deles é a agenda do Roberto Carlos, só que agora eles tem um Metropolitan pra fazer o show que quiser. E o que que eu vim aqui dizer pra vocês? Já tem data prevista pra abertura do Metropolitan. se tudo der certo, o Metropolitan começa a funcionar em dezembro de 2021, sim, 2021, essa é a data prevista, que se espera, que se planeja que o Metropolitan volte a funcionar. Ainda não tem nenhuma atração, por enquanto, confirmada, apenas a ideia, intenção, vamos ver se dá certo de reabrir com o Metropolitan em dezembro de 2021. Ok? Me acompanhe lá no Twitter também, o arroba jnfresh, tô também no Instagram, igualmente jnfresh, e vou agradecer muito se você me der uma força lá no apoia.se, apoia.se barra jnfresh, me ajuda muito aí na produção de conteúdo, ok? Enquanto isso, fica um grande abraço do Flash. Fui. Fui. Apenas. 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 Obrigado.